O crescimento populacional. Os ativinhos são um crescimento negativo. Então dá para ver muito claramente essa perda de população nos últimos anos. E olha onde cresce. Olha onde cresce mais. Lá no extremo oeste, extremo sul, extremo leste, onde é longe de tudo, onde não tem infraestrutura urbana, onde não tem a rede de coleta de esgoto. O tratamento de esgoto é longe de algum mundo que você colete aqui. Ele vai viajando 68 quilômetros para ser tratado em Parolí, coisas de doido. Não tem escola que chegue, não tem hospital que chegue, não tem posto de escola que chegue, não tem teatro que chegue, não tem teatro nenhum, não tem biblioteca nenhuma. Então a gente tem que inverter esse movimento. Quanto mais São Paulo se extraia, mais insustentável ela fica. Então, outro gráfico mostrando, olha isso, a oferta de o número de empregos na indústria, no comércio e nos serviços, mesmo sem ver os números absolutos aqui, o tamanho dos círculos indica uma oferta maior ou menor. Então, é óbvio. Também não tem que usar o arqueográfico, mas não precisa nada olhar. Onde estão concentrados os serviços? Ali, né, entre os rios, basicamente, no tal centro expandido, entre o Tietê e o Pinheiros e muito na região central. Olha lá na conta o número de empregos, ali, no extremo nordeste. Olha, uma bolinha e duas pequenas. Então, a gente tem que inverter.